Meu queridos irmãos, glória a Deus, olha só, chegamos aqui em Canidé, no bairro da Palestina, aqui na casa da irmã Maria, da irmã Bastiana, né? Estou aqui com o irmão Tom, o irmão Davi, a Viviane, aí a irmã Socorro, chegando aí agora. Então nós estamos aqui fazendo essa visita, tá? Estamos indo para Madalena, para Santa Cia lá com os irmãos, passamos aqui na casa da irmã Maria em Canidé, para conhecer eles e agendar um culto aqui de missões, né? Davi está filmando aí, você vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá, irmão de Jesus. Pois é, linda, é cor de Deus, né? É uma pessoa, uma pessoa, pelo menos, 80%, né? Glória a Deus, né? Aí aqui a irmã Maria, que eu já falei com ela já na chegada, né? A irmã Maria e a dona Bastiana aqui, ó. É, a minha mãe. Dona Bastiana aqui, ó, abençoada aqui, a matriarca da família, viu? Glória a Deus. Aí aqui o serro da irmã Maria, a filha, né? É, a milha. É filho de vocês? É dela, Guia. Já tem filho, já? Tem. Olha daí, viu? Deus abençoe. Pois é, pessoal, agora nós vamos entrar para tomar café, né? Com certeza. Que nós estamos passando a Madalena. É, assim. Vamos lá, vamos lá. Pode dar para a frente aí. Vamos lá, gente, a gente faz uma oração lá, né? Tá. Vamos entrar. Ô, Glória a Deus. A Fernanda é a Fernanda. A Fernanda não é a Fernanda? A Fernanda é a Fernanda. Vamos fazer uma oração, pessoal, né? Bom, eu quero lembrar vocês, para nós é uma alegria, né? Poder estar vindo aqui, conhecendo os irmãos. Não, não, não. A irmã conhece o trabalho há quanto tempo já? Irmão, eu pesquisei pela internet, né? Orei o Senhor pedindo que, para Deus abençoar, para que eu encontrasse uma pessoa, um pastor, uma pessoa, uma pessoa, assim, que prega a palavra de Deus, pelo menos, até, eu digo assim, 80%, né? Por causa que, o importante é que a gente, que é uma pessoa que prega a palavra de Deus, que esteja dentro da Bíblia, né? Porque, hoje em dia, as coisas é desse jeito. A gente só verege, né? Prega a nossa palavra de Deus, tudo e desculcida, né? Até eu falei, até, com um pastor de Santa Catarina, ele disse, não, aqui é muito longe, mas, peça a Deus, para você, olha, adeus o pastor, para a mãe poder, a levar o rebanho, né? Colher as ovelhas que estão precisando, né? Assim, eu fiz, olhei o Senhor e Deus revelou, né? Encontrei, mais perto, né? Faz alguns meses já, né? Faz, faz meses, vamos dizer assim, vamos, até com um ano. A gente encontrou pelo YouTube. Pelo YouTube. Glória a Deus. É, sim. Tá vendo aí, né, pessoal? A irmã Maria, Maria de quem mesmo? É, Maria Silva Lins. Não, como é que o pessoal chama a senhora? Maria. Maria. É. A irmã Maria, né, orou e Deus mostrou para ela, né? O nosso trabalho, né, em Fortaleza, né? E Deus abençoe, dê tudo certo, né? Para que ela possa fazer parte do ministério, né? Mas vamos orar, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos aqui, Senhor, te agradecer por ter chegado em paz até aqui. Aqui visitando nossas irmãs, nossos irmãos, Senhor. A alegria no nosso coração, no coração deles, ó Pai, para poder, Senhor, encontrar mais essas ovelhas de Cristo, Senhor. Aí, meu Deus, que foram exploradas, foram enganadas e o Senhor tem se revelado e tem alcançado o teu povo. Então, eu quero te agradecer. Pedir tua boa mão sobre essa família, pedir tuas bênçãos sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar eles em tuas mãos e continuar conduzindo, Pai. Conduzindo esse rebanho, conduzindo essa obra, esse trabalho, as nossas vidas, a vida deles, ó Pai. Abençoando, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus, Senhor. Aí, meu esposo disse também que eu falava que o Senhor não estava no momento que ele foi para o terreno da igreja. Como é o nome do seu esposo? É Francisco. Irmão Francisco, mas ficou um abraço, né, pra ele, viu? Pode ficar à vontade, viu? Então, nós vamos encerrar aqui, por enquanto, tá bom, irmãos? Aqui é a nossa transmissão, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, né, que Deus possa estar aí alcançando mais e mais vidas. Nosso desejo é ser instrumento do Senhor, tá? E quem sabe, né, quem sabe, vai ter uma congregação missão de ter aqui no Canidé, né? Deixa Deus operar, tá bom? Deus abençoe.